Música Deixa eu ver o sininho de uma figa, um mal parido tentando me enganar. Ai! Por que ninguém gosta de mim? Entra aí, velho. Eu te levo pra escola. Mas a gente é inimigo. Se a gente ser amigo fosse em segredo. Negócio fechado. Você já apanhou demais. E nem peça a chorar. Todo mundo bate em mim, só porque meu pai é o primeiro. Também tem uma vontade de pescar. Quer dizer? Eu acho que eu peguei uns beijos. Cuidado! Meu amigo Portuga. Essa é a minha primeira história pra você. Portuga tá na frente do trem e acabou com tudo. Não sobrou nada. É pra você escrever essas historinhas lindas que você cria nessa sua cabecinha. Ohê, 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 ohê. Ohê, 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 ohê. Amém.